A felicidade está no caminho, aproveite todos os momentos que você tem, ainda mais se tiver alegrias pra compartilhar com alguém, o tempo não espera ninguém. . E olha onde estamos, cara! Pô, até aqui, enfim, né? Fazer o quê? Uns seis meses? Oito meses? Não, uns seis meses, né? Não, era o suficiente. Tá o tempo suficiente, né? Tá bom. Agora eu fico doente mais uma semana. Ó, quantos anos você tem, B? Não. Você tá vindo dinheiro, cara. Você tem três. Quatro ou três? Três. Não, assim é quatro. Você tem três. Ué, tô de olho em você. Sem vergonha. Você tá comendo bala, cara, esse horário? Esse horário. A bebê vai brigar com a gente, hein? Não, ela que achou. Ele que achou a bala no carro da mamãe, né? Da mamãe que deixou, né? Cadê a bolsinha? Cadê a bolsinha, Paulinho? Tá aqui, ó. Tô por o dedo. Tô por o dedo. Vamos, madame. Abra a porta, querido. Por favor, ele já se adiantou. Obrigada. Jaqueline vai dar prejuízo hoje, hein, Paulinho? Não, hoje vai, então. Vamos pegar um vinho mais ou menos pra ela hoje, viu? Vamos pegar um vinho hoje pra Jack Joy. Vamos pegar um vinho mais ou menos, viu? Tá. Vamos abrir isso pra Jaque hoje. Pra mim, é vinagre balsâmico, né? É, balsâmico italiano, viu? Balsâmico italiano hoje. Balsâmico italiano. Ai, barbaridade. A gente vai fazer a festa hoje. É hoje, hein? É hoje, hein? Ela ainda tá, ela ainda quer escolher. Você ainda quer escolher, amor? É, tô vendo pela região. Eu acho que esse daqui, ó. Pelo que ele falou. Esse é da Toscana italiano. Esse é o que a gente pegou pra você tomar. É, porque eu achei que a região é muito boa. Combina com o teu look. Muito bom, a Toscana combina com o teu look. É. Esse é um vinho de uma uva que se chama... Eu não me lembro dela. Eu acho que esse aqui é... Não, foi esse que a gente pegou. Merlô. Merlô. Adoro o merlô. Adoro o merlô. Foi esse que a gente pegou pra ela tomar, não foi? Pegou uma dessa. Adoro o merlô. Amor, você me conhece muito bem. Eu amo o merlô. Tá vendo? Mas esse é um vinho ainda jovem. Esse é jovem? Ó, aqui nós temos um vinho de 1975. Tinha nem nascido. Tinha nem nascido ainda? É, gosto. É vinagre balsâmico. Tudo vinagre balsâmico. É, vinagre balsâmico. Que ano você nasceu, Jac? 9 e 3. Tem um de 9 e 3? Tem um de 9 e 4. 9 e 3... É, 9 e 4. 9 e 4. Você tinha um ano. 9 e 2. Um ano antes. Ah, mas essa... Não. Esse é de quando? 1.800 e quando? Esse é o vinho do Porto de 1.810. 1.810. Olha a cor que ele tá. Parece um... Não, tá pôde. Não, ela não tá. Parece um conhaque. Não, ela não tá pôde. Vamos ver. Nossa, olha a garrafa. 1.810. Esse aqui é do Pedro Alves Cabraves. É da época dele mesmo. Pertencia à família real brasileira. Ô, louco. Olha só, a rola tá tudo fodida, Paulo. Aí você vê aqui, ó. Se ele fica verde, se ele tá verde, é que ele tá extremamente maturado. Ele tá verde. Não, ele não tá verde não. Você vai provar isso aqui. Não, vocês vão ver na luz ali. Vocês vão ver. Não, Paulo, isso é... Eu acho que ele tá mentindo, Paulo. Vocês viram? Isso aqui... Amor, tá com cara... Tá com cara que tá pôde. Deixa eu... Deixa eu ver aqui. Olha lá, ó. Não, isso aqui não é verde. Isso não é verde, não. Tem um verde aqui, ó. Quando você vai lá, ó. Tá vendo que ele tá verde em volta lá? Ah! Ah! Não, isso aí é nada. É pôde. Vira, deixa eu ver. Os turistas em Curitiba. Dia cinza. Dia cinza. Diz que tava... Diz que tava sol, mas foi só a gente chegar, né, Paulinho? Ah, foi o torno de chegar, acabou, né? Acabou o sol. Acabou. Agora... Quem que ganhou o ovo de Páscoa? Bê, fala. Quem ganhou o ovo de Páscoa? Quem ganhou? Oi, o ovo dourado. Vai comer tudo. Vai comer tudo. Olha, duas folhas. Uau. Vai pro pedaço dele. Vai pro pedaço. Oi, o doido meu. Oi, o doido meu. Oi, tá gostoso, Bê? É. Maaca é filha do rei Talmai. Ela é uma estrangeira. Ela é de Jesus. Uma mulher determinada, empoderada, que sabe o que quer. A única coisa que desestabiliza Maaca é o Davi. O Davi salvou a vida dela dos ladrões, então ela se apaixonou por aquele ruivo, corajoso, e que em momento nenhum quis ser recompensado financeiramente, né? E um ano depois, Davi se torna o rei e eu reapareço na vida dele junto com o meu pai. Como diz na Bíblia, o casamento de Maaca e Davi é uma aliança política pra eles unirem forças. Nós fizemos o casamento, foram, se eu não me engano, três ou quatro dias de gravações, porque foi uma coisa gigante, né? Então ela quis que decorasse todo Hebron, convidou todo mundo do jeito que ela gosta e do jeito que ela merece. Só vou contar, gente, que assim, vai ter muita briga. E o Arém vai ter muito puxão de cabelo, muita discussão, mas também vai ter muita complicidade. Vocês vão ver as esposas mais leves. Eu acho que vocês já precisam ir se preparando, porque a sexta temporada da série Reis tá com muito entre... Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, meu povo bonito! Bom dia! Gente, eu saí do Rio, ele de São Paulo, com horários... Eu ia ter que ficar esperando ele 40 minutos e a gente chegou juntos! Desembarquei e já tava aqui a Bíblia em espera. Aparecia até um sonho, esse homem lindo maravilhoso. Ah, no portão esperando. Chegamos! Chegamos! Olha só! Olha que mercebe gente! Que mercebe! Meu Deus, como tá aqui! Os turistas em Curitiba Dia cinza Dia cinza Diz que tava sol, mas foi só a gente chegar Né, Paulinho Foi o torno de chegar, acabou, né Acabou o sol Agora é frio, inverno É bom pra gente poder usar casaco Esse é o vinho do Porto De 1810 1810 Olha a cor que ele tá Parece um Parece um conhaque Um licor 1810 Isso aqui é do Pedro Alves Cabrales É da época dele mesmo Gente, olha a garrafa Olha só, a rolha tá tudo fodida Aí você vê aqui, ó Se ele fica verde Se ele tá verde É que ele tá extremamente maturado Ele tá verde Ele tá marrom Não, vocês vão ver na luz ali Ricardo, tá marrom, Ricardo Vocês não viram Verde Vocês não viram Tá marrom Não Tá com cara que tá pôde Deixa eu ver aqui Olha lá, ó Aqui, ó Veja que tem um verde aqui, ó Quando você vai lá Tá vendo que ele tá verde em volta lá Ah Não, viram É que eu não tô aguentando É um vinho doce Belila Com a adega de vinho aqui de milhões É um vinho doce Mostrando pra gente Ele quer abrir vinho caro Não, vou abrir um maceto Aí ele vai assim Não, maceto Oh, meu amigo Italiano Um vinho de mil novecentos A gente Mil oitocentos e doze Mil oitocentos e doze É, amor Tudo azeite É, vinagre de alçame Que você faz isso, não Mas vamos provar Vamos provar Peraí Prova um golinho que você vai Deve tá pôde Não vai botar nada Maravilhoso É bom? Aham Você tá filmando ou fazendo foto? Filmando O chapéu que o Paulinho tem aqui, ó Tá do DVD Ó As assinaturas O bichinho tá amarelinho Já cansado Mas tá aqui Uma história Esse aqui tem história E ele manteve até que Manteve Mariano Formadinho